Ele quer se esconder embaixo do carro, só porque tá me devendo dinheiro Não tenho culpa se seu pai pega dinheiro do Trump e gastar no puteiro Ele tá tipo P.Q. Na onda de só cheirar o pó do salgueiro Se der 11h99, já apareço na porta Bom dia, caloteiro Aí, mano, sério, tá aqui o par... E eu era apaixonado, pelo irmão do Drake Josh Isso é batalha da onde? Batalha da norte Virou hi-fai, em migrou pro Tiktok Isso é batalha da onde? Batalha da norte Mata ele, cara Isso é norte, cara Vontade é tudo que eu tenho Então se bota um beat, eu mostro o desempenho Porque eu não fui aqui para ficar no quase Eu já passei vontade e hoje eu mostro que eu passo de base Cada um mostra aquilo que tem E aquilo que eu tenho é a determinação de um trem Qual é a determinação de um trem? Você não sabe, repara Pode ter oponente, só que o trem nunca para Eu sigo, eu sigo e eu te desligo Sua opinião me desculpa, mas eu não ligo Bota na chamada da caixa postal Porque isso aqui é hip hop Pra você dar tchau, tipo brela Você sabe que eu sou da favela Você é Zé Ruela, desculpa que eu não dou trela Falando em tela, pra mim o rap é tipo a tela Mas minha tinta é permanente MCs são aquarela Fazem todos a obra de arte Por isso eu entendo que deles eu sou a parte Não conto minhas moedas, ainda não tenho troco Você já passou vontade, eu só passo em sufoco E até agora, mano, nada pra mim voltou No momento que o oponente pra mim manda que olhou E falou sem sentimento como é ir pra balrala Quem muito se acha tem, vai parar por uma bala Um brela na favela é meio diferente Infelizmente não é prova de bala e perfura tua mente Se quem tiver de outro lado, na posse Não tiver mais experiência que nós Então, parceiro, para até pra respirar Como você já ensinou e eu pude aprender Mas chegou a minha época de bom ensinar Que até os antigos ao me ver vão tremer Render não sabe o que fazer Então, parceiro, faço a RAP Sem ter medo, mesmo com as placas, mano, eu não descer Entende, mano? Não entendo o que é pra descer Se é necessário eu subir pro céu, eu vou descer Entende, mano? Primeiro passo é ser guerreiro Depois você pode pegar o trono de Deus ser herdeiro Até lá, mano, eu sou um simples rato do bueiro Que improvisa na comida, assim que é freestyleiro Então, parceiro, não tenho medo, mas nem do prego Eu não temo mais depressão, eu não temo mais ego Pois isso aí de quase nós já superou Consegui até ser rato e cozinhar para gostou Ele não gostou e eu Desde tudo que tinha de volta, meu Não necessitário que eu fosse lá roubar o seu Por isso que diferente, mano, poucos percebeu Quem glorificou fazendo RAP, quem só se fudeu Vai deixar, pai? Eu não deixava Ele falou mal, vamos ouvir É isso de quem só se fudeu Eu só me fudi Só que o 9 sobreviveu Eu me fudi fazendo RAP na trajetória Mas olha essa estrutura, hoje é meu dia de glória Porque é isso que eu faço Eu mato palhaço fazendo analogia Falou que ia me encher de bala Se eu tivesse medo de bala, eu nem saía de casa Ela tem troca de tiro todo dia Tio, é isso da onde eu moro Esses MCs são paraí, é notório Desculpa, você sabe, esse é meu escritório Esse é meu escritório ao mesmo tempo, seu velório Morreu, falou que o 9A que se fudeu Mas você não entendeu que isso é reciclagem O 90 se fudeu Só que eu sou outra embala E você tá mais pra embalagem Bate palma, minha família Vamos pro jurado Jurados em 3, 2, 1 Um voto terceiro e um voto 90 Quem decide é vocês Escolhe um e vota, certo família? Aí, vamos que vamos Aí, vamos fazer o seguinte então Vamos pedir barulho pra um, barulho pra outro Barulho pra terceiro, entendeu? Porque é o justo no 45, né? Aí, vamos que vamos Quem achou que deu 90 faz barulho Certo, rapaziada Quem achou que deu BTC faz barulho Quem achou que deu terceiro faz barulho Terceiro round na casa, certo? Vamos que vamos Quem começa? Aí Terceiro round na casa Joga a mão pro ato Geral, geral Alô, meu parceiro Joga a mão pro ato Bota todo nesse terceiro aí, pai Não, não, não Não, não Não é que sabe Não baixa a mão, não, tio Não baixa a mão, não, João Geral Só pode falar que a problema Venceu quando o geral tiver O mesmo passa a mão Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ela pega o de cara Inscreve en brise Eu acho engraçado pro cara do lado Falou que mexia de bala Mas presta atenção E no que fez a improvisada Depois ele mandou umas quatro travadas Só mostra que errou o tiro e saiu pela culatra Otário, deu uma olhe na hora de atirar Pagou de pá e falhou na hora H É hora que os machão se tremem na quebrada Sua arma falhou e eu vim te cumprir de porrada É que minha história me deram a pomba, eu investo o piso Me deram a munição de alto calibre, não citaram o turismo Não falaram pra mim como que desmonta ou de novo montar Por isso que às vezes eu confesso que se minha gafa se se encravar Do momento que isso for necessário, eu voltarei pra terra aquecer em raio Onde eu posso ser fio sem sentimento, congelado igualzinho o Tecnair E sabe por que mano, nós fala que tive outra lição que você Outra opção que você, me deram bala, não comi, fui vender E eu vim de atirar com oito anos, mas mostrei para o meu pai Que eu não tô precisando, minha mãe falou que eu não precisaria Pra ser homem, hoje eu mostro pro meu pai que minha arma é o microfone Já tá subrando, mostra para o meu Infelizmente ele não gostou do que eu escolhi Por isso mano, que eu falo sim, que ele é que não percebeu Que entre atirar com uma munição, atira o barras como um MC É, infelizmente meu pai não entendeu Mas pai eu te desculpei, o seu filho cresceu Você não me ensinou a crescer no microfone E tá bem comigo, como é que esse é homem? E seu pai ensinou a atirar com oito, o meu pai me conheceu apenas com sete Hoje em dia eu só posso falar com ele através da minha internet Ele diz pra mim como tá alimentado, tô boa, só come biscoito Quem aprendeu a atirar com oito anos, nunca vai chegar nos trinta e oito É mais, é mais, é mais Meu pai não tava, mas minha mãe me deu biscoito Falaram que eu não ia chegar no trinta e oito Mas pai, aprendi que o rap me sustenta Me deram trinta e oito e eu virei noventa O mais irônico de tudo, é que ele se intitula um noventa Com o ave que tá no seu peito, não vai se curar o calibre que se apunto se cuesta Então perviou, indim de mano, virou chaminé na cabeça Pra todo o noventa, nova geração, sempre vai trazer um César Calma ali, tá certo? Dois votos para noventa, noventa, passando pra próxima fase Muito barulho pro PTZ, rapaziada Chegou o outro